Bem, Lies of P lança hoje, dia 18, no Game Pass PC e meia-noite do dia 19 no Playstation E eu zerei o game, né? E agora eu posso fazer o meu vídeo aqui comentando sobre este jogo Dando a minha opinião sobre Lies of P Será que o jogo é bacana? Será que o jogo tá zoado? Tem problemas? Etc Vamos comentar tudo isso desde os pontos positivos, negativos, a mecânicas e etc Do joguito do Pinóquio Então, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreva aí no canal E vambora lá pro vídeo Bem, o Lies of P é um jogo Souls-like que se passa na cidade de Krat Onde você controla o personagem Pinóquio, né? Ele anda por esta fábula aí do Pinóquio, né? E aqui aconteceu algo onde todos os bonecos, robôs, etc Acabaram ali, deu um dando ruim e eles acabaram mandando os humanos tudo de arrasta pra cima Então, a cidade está toda infestada de robôs aí bizarros Querendo pegar o seu brioquicho e acabar com você na sessão da tarde, né? O jogo, ele é um Souls-like Isso é bem óbvio olhando pra ele, né? Então, a gente tem muito do sistema do Souls ali, né? A gente tem, tipo, uma bonfire, que é o Staggart A gente pode fazer fast travel entre eles A gente tem as armas variadas, como o V7 diferente E dentro dessas armas aí, a gente tem, por exemplo, escalas, né? Então, você tem escala B, C, A Com um tipo de atributo pra você montar a sua build Os mapas são interconectados entre ali o setor que você tá Então, você encontra bastante atalhos entre eles Então, tem toda essa estrutura do Souls aí, né? A dificuldade, por exemplo Enfim, né? A gente fala um pouco melhor sobre isso mais pra frente, né? O jogo tem ali um dos pontos positivos dele, né? Bem alto São as suas armas, né? Porque elas têm uma peculiaridade aqui Que é possível você combinar diferentes armas Pois é É possível você aí desmontar e montar armas, né? Fazendo várias combinações entre punhos e a lâmina, né? Destas armas Isso é algo bem interessante, né? Por quê? Como é que funciona? Você pode, por exemplo, equipar o punho de uma arma E o punho, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar uma habilidade Que a gente tem de chamada de Fábulas É tipo uma habilidade especial Que conforme a gente carrega, a gente pode utilizar E cada uma tem a sua diferente, né? Então, você pega o moveset dessa arma E você pega também ali o status dela Então, né? De acordo aí com a sua build Você vai precisar colocar os cabos, né? Os punhos das armas De acordo ali com a escala Já as lâminas, né? Ele pega o ataque da arma Então, quando você upar a sua arma Você está upando a lâmina dela E, né? Ela também pega algumas outras coisas Como, por exemplo Quando você está bloqueando Você não tem escudos, né? Tecnicamente Então, você bloqueia com a arma E algumas armas têm defesas melhores Quando você está bloqueando, por exemplo, né? Então, basicamente É assim que se monta uma arma Então, você pega o status dela Pelo punho E você pega pela lâmina O ataque dela E a lâmina que é upada Quando você upa, né? Os punhos podem ser alterados também Então, se você tem um punho Que escala com motricidade Você pode alterar Para ele escalar com outro atributo também Você pode fazer isso Então, é bem customizável O sistema de armas do game Uma coisa é que Embaixo As armas possuem Tipo um sistema Que elas vão se degradando Conforme você luta Tem até alguns status Que degradam ela mais rápido E para isso Você precisa, às vezes No meio do combate Ou você sentando no checkpoint Afiar a sua arma Aí ao máximo Para deixar ela Com o dano Bacaninha E funcionando bem Fora isso A gente tem as barras azuis Embaixo Que são as fábulas E vem fábula Que vem do cabo E fábulas Que vem da parte Da lâmina, né? E cada uma Dá algum tipo de habilidade Ou efeito Diferente Vai depender muito Da arma Algumas dão buffs Outras dão ataques Diretos mesmo Então, depende muito Da arma que você está utilizando O jogo possui Trajes e armaduras Entretanto Eles são todos Cosméticos Onde Nada muda Se você deixar De equipar eles Ou não Isso é bem bacana De certa forma Porque isso permite Você aí Conseguir ficar fashion Do jeito que você quiser Sem Ali ficar preocupado Com o status Daquela armadura Ou não Entretanto A gente tem Entre aspas Uma armadura No jogo Que na verdade São as peças De defesa São algumas estruturas Como conversor Estrutura Cartucho E forro Onde eles Aí sim Te dão defesa Ou proteção A algum tipo De atributo Diferente E eles fazem O papel da armadura Ali propriamente Fora isso Nós temos O braço do jogo E existem Alguns tipos de braços São bem limitados A variação A variedade De braços São bem inferior As variações De armas Por exemplo Mas sim A gente possui Os braços E eles podem ser úteis Para diversas situações Pode fazer upgrade Onde desbloqueia A habilidade nova De cada braço Diferente Alguns braços Acabam sendo interessantes Para você explorar Outros acabam sendo interessantes Em algum tipo de chefe Os braços São bem ali Adaptativos Entretanto As vezes Eles não tem um papel Tão forte Assim E você acaba Não utilizando tanto Ele em algumas lutas Específicas Mas sim Eles compõem O combate Do game E podem te ajudar Em diversos momentos Outra coisa Que nós temos É o hotel Krat O hotel Ele basicamente É o hub Do jogo Onde vai se reunir Todos os NPCs Do game Inclusive Ele tem um sistema Bem parecido Ali com o de Dark Souls Onde você Por exemplo Precisa encontrar Alguns itens No mapa E entregar Para alguns NPCs vendedores Onde assim Eles desbloqueiam Mais itens Para você poder Comprar Então esse sistema Integrado São alguns Vendedores Que tem E ficam Nesta área E aí você pode Trocar esses itens Com eles Uma coisa bem bacana É que O jogo Ele tem uma Confirmação visual Quando você tem Alguma coisa Específica Para fazer Então quando você Vai na Fast Travel Ele aparece Alguns símbolos Do lado de áreas Ou do hotel Mostrando que tem Algum NPC Querendo falar com você Isso é bem legal Para você acompanhar Sidequest Do jogo Além disso Aqui tem uma área Que eu acho que Todo jogo action Deveria ter Que é uma área Onde você pode Testar suas habilidades Ataques E etc Ver danos de arma Por exemplo Isso é muito bom Muito bacana Para você conseguir Testar as diferentes habilidades Ou testar o moveset De uma arma Que você acabou de montar E tal Isso é algo Muito bom E você tem ele Bem ali no hotel Para você poder fazer Esse tipo de teste Uma coisa ruim É que você precisa Sempre voltar aqui Para upar o seu personagem Até eu ter que falar Com a menininha lá E upar Algo que pode ficar Um pouco chato De ter que ficar Voltando Fazendo fast travels Sendo que os loads Do jogo Eles não são a coisa Mais rápida do mundo Eles melhoraram um pouco Mas eles ainda não são Algo extremamente Incrível assim Então leva um tempinho Para você viajar Uma coisa que eu achei Bem legal no Lies of Pi É que várias coisas Vão sendo apresentadas Quase até ali a metade Do jogo Tem coisa nova Sendo mostrada Uma dessas coisas É o chamado Orgão Pi O Orgão Pi É basicamente A árvore de habilidade Do jogo Para você desbloquear Cada Aqui nódulo Você precisa ter quartzo E você precisa De ter dois quartzo Para aí você desbloquear O efeito E mais para frente Três Quatro quartzo Para você desbloquear O efeito Da árvore de habilidade Ela que dão habilidades passivas Como uma esquiva dupla Por exemplo Ou também aumenta O número máximo De cura Que você tem No game Então é algo bem importante E modifica Algumas das habilidades Do nosso personagem Existem também As árvores de moedas De ouro Essa árvore aqui Ela vai recarregando Com o tempo Então a cada dez minutos Você pode fazer o upgrade Para melhorar isso A cada dez minutos Você vai podendo pegar Uma moeda de ouro Essa moeda de ouro Ela é usada Para trocar Por um tipo específico De itens Que a gente tem no jogo O único ponto negativo Disso aqui É que ela não recarrega Quando você está offline Então se você fechou O jogo voltou no dia seguinte Não recarregou nada Você tem que deixar O jogo aberto Se você quiser Por algum motivo Ter mais desta moeda Aqui né Ou conseguir Entre aspas Farmar ela Você vai ter que deixar O jogo aberto O que eu não acho Tão interessante Agora vamos ao combate De Lies of Pi Que eu acho que é A dúvida e a curiosidade De muitos né Vocês já entenderam Como é que funcionam As armas Como é que funciona Toda a principal estrutura Do jogo Então agora a gente pode Falar do combate Do game Bem o combate do jogo É padrão Sousa A gente tem os itens Consumíveis Itens arremessáveis A gente tem um pulo Que é um pulo Que até o pulo Eles pegaram O pulo ruim Em vez de adaptar Para o pulo do Sekiro Onde você tem que correr E clicar com L3 É um parto Tem áreas ali Que o jogo decidiu Colocar áreas Que você tem que fazer Alguns saltos Para pegar alguns itens O que é muito Fica suando frio E a gente tem o combate No R1 Ataque fraco Ataque forte A gente pode usar As habilidades da arma E a gente pode esquivar E fazer o parry Do game A esquiva Que foi a dúvida De muitos A gente tem uma habilidade Que pode ativar Tipo uma esquiva dupla E eu adianto Que isso não muda O fato de que A esquiva Não é tão importante Quanto você imagina Em casos e casos Sim Elas podem ser importantes Elas vão funcionar Mas o jogo Quer que assim como No Sekiro Você utilize De parry O parry É uma mecânica Fundamental Deste jogo Então A gente precisa Defender no tempo correto Ou pelo menos Tentar defender Para a gente poder Conseguir lidar Com muitos inimigos Ao invés de você Esquivar deles Então A esquiva Não teve de fato Uma melhoria Perceptiva Conforme o feedback Dos jogadores Conforme a empresa Falou E sim Você precisa Utilizar Bastante Deste parry Que é a mecânica Principal Os inimigos Possuem Tipo meio Que uma barra De postura Também Conforme você Dá parry Ou você ataca Eles Que eles ficam Com uma borda Branca Onde Você precisa Dar um ataque Carregado Para você Quebrar a postura Deles É bem punitivo Isso aqui Porque você Às vezes Vai tentar Dar esse ataque Forte E você É extremamente Punido Pelo inimigo Porque eles São meio Frenéticos E acaba Que você Não consegue Quebrar a postura Então algo Que era Para te ajudar Às vezes Ele vira Contra você E você Falece Porque tem Porque tem um tempo Para você Conseguir Fazer Isso Quebrar A postura Do inimigo E aí Você quer Meio que Apressar Para fazer Isso Você se Embanana Todo O mapa Basicamente Eles são Interconectados O mapa Se passa Na cidade E em algumas Variações Na cidade Umas áreas Um pouco mais isoladas Que parece Meio que uma florechinha Um pântano Ali dentro de fábricas E tal Mas Não há uma variedade Muito grande Ali de mapas Os mapas Eles são bem Parecidos Entre si Com exceção de um ou outro Ali que parece Um lugar mais isolado E tal Mas eles não tem Tipo uma diferença Muito absurda Um carisma Muito absurdo Um mapa que você olha E fala Nossa que lugar maravilhoso Que lugar diferentão Não Eles são bem parecidos Entre si Então o visual Dos mapas Deixa um pouco a desejar Agora na estrutura de mapa Eles funcionam Bem legais Eles tem bastante Conexões Entre a área Que você está Tipo assim Você não vai estar Zanzando pelo mapa E você vai desbloquear Um atalho Que você vai falar Caramba Sai lá no começo Do jogo Não Nesse aspecto Ele acaba sendo Entre aspas Meio linear Porque Você entrou no mapa novo Você vai explorar Ali E só Você não vai se conectar Com uma outra área E tal Você basicamente Vai explorar ali E vai para a próxima área Você não tem Bifurcações Assim Mas você tem Desbloqueio Desbloqueio de atalhos Nesses mapas O que é Bem colocadinho E bem legal Que você está explorando Você está ali Passando um sufoquinho E você fala Desbloqueei um atalho Aqui Maravilha Você fica feliz Você tem aquela Sensação de felicidade Ao achar um atalho E juntando com a variação De mapas Vamos para um ponto Negativo Bem forte do jogo Que é a variedade De inimigos Eu estava bem animado Com a variedade De inimigos De Lies of P A gente reagiu A diversos vídeos Eu falei Cara a variedade Parece estar muito boa Só que basicamente Tudo que é mostrado No teaser Que parece ser variado É tudo que a gente Tem no jogo Basicamente É sério Porque a gente Divide entre Inimigos robôs E inimigos Corrompidos E meio que Uma mescla disso Robôs corrompidos Só que o problema É que a variedade De inimigos Ela é bem pouca Principalmente Dos inimigos comuns Então os inimigos Que você encontra No começo do jogo Você vai estar encontrando Eles até o fim Final Com algumas variações Uma variação dele Corrompida Uma variação dele Um pouquinho diferente Mas você sabe É aquele robô Que eu encontrei lá No início Cachorro Por exemplo Tem cachorro E tem um cachorro Com a cabeça Com um negócio Diferente Então você tem Os mesmos tipos De inimigos Só que eles mudam Meio que Como se fosse mudando A corzinha Só que não é bem A corzinha Eles ficam mais Corrompidos E tal Então a cada área Que tu avança No jogo Você encontra Os mesmos inimigos E algum inimigo Ou outro novo É apresentado E aí esse inimigo Ou outro novo Apresentado Ele já repete Na próxima área E eu acho que Esses inimigos Acabaram ficando Muito parecidos Por mais que tu encontre Um inimigo novo Ele geralmente É um inimigo Corrompido Azul Alguns robôs Que são mini chefes São bem criativos São bacanas Tá nesse ponto É legal Mas em geral Os robôs Por exemplo Que você encontra Mais comuns Que são os minions Eles são muito parecidos Do início ao fim Você vai estar encontrando Os mesmos Você não tem aquela sensação De você entrar numa área E o set todo De inimigos Tipo Aqueles inimigos Pra esta área Sabe Não Você não tem isso Você tem a apresentação De um ou outro Mas você entrar numa área Onde todos os inimigos São diferentes Só daquela área Não existe esse lines of pee Inclusive eu senti um pouco Ali ficando meio Cansadinho Pro final do jogo Por causa disso Ainda bem que o jogo Acabou no tempo certo Pra mim Porque a variedade De inimigos Ela realmente Deixou muito a desejar E parecia ali Vendo no teaser Algo bem positivo Pro jogo O visual Tava muito bacana Mas depois Acaba que eles Perdem essa criatividade Nos visuais E fica tudo muito parecido E agora vamos Para a Dificuldade Do game Que é algo Bem puxado E assim Lies of pee É bem difícil Cara Eu achei que ele seria Um jogo fácil Porque os desenvolvedores Falaram que seria E tal Eu não sei se foi Um erro de tradução Porque foi numa entrevista Com uma tradutora Simultânea ali Ou se sei lá Qual foi a intenção Dos caras aqui Se eles acharam Que o jogo deles Tão fácil Não tá fácil Tá O jogo tem bastante Dificuldade Assim Os inimigos normais E o mapa Não é difícil Você vai cruzar o mapa Provavelmente todo Sem morrer uma vez Mas os mini chefes Inimigos maiores E chefes Sim Você vai morrer bastante Então assim Você tá andando no mapa Você já andou bastante Você encontra um mini chefe Bem grande A minha opção Geralmente é correr dele Encontrar o próximo checkpoint E voltar para eliminar ele Porque ele vai me dar Alguma recompensa Porque os mini chefes Realmente vão te bater Mas os inimigos comuns Eles realmente não são difíceis Entretanto Os chefes Esses inimigos Mais especiais Mais diferentinhos Cara Eles são bem fortes E eu acho que isso Comba com a estrutura E o combate Do jogo Porque o jogo Ele é bem adaptado Para você utilizar o parry Só que diferente Do Sekiro Por exemplo Onde você consegue Ficar tipo Spamando o parry E você acerta Eventualmente Aqui isso não acontece Você não consegue fazer isso Então o parry Efetivo É o parry Naquele momento Certinho E ele tem uma janela De parry Muito estreita Então É um jogo Que vai depender Muito do parry E você vai ter que saber Fazer parry bem feito Eu acho que isso Contribui E muito Com a dificuldade dele Juntando os inimigos E os chefes Que são muito frenéticos Os cara parecem Que estão com mod De deixar eles mais agressivos Tá ligado Ficar duas vezes Mais agressivo Porque eles são Muito frenéticos Tem inimigo Que chega a dar raiva Porque ele consegue Te derrubar E antes de você se levantar Ele tá te combando De uma forma Que você morre Cara Você fica bolado Você fala Mano Eu não tenho nem como Evitar isso aqui Tem hora que as vezes Você fica sentindo Pô será que isso É justo comigo O que tá acontecendo Você fica sentindo As vezes um sentimento Meio de injustiça Porque os inimigos Às vezes dá uns combos Parece que os inimigos Não tem estamina Eles combam De uma forma Bizarra E assim As vezes são uns combos Tão rápidos Que mesmo se você For bom no parry Você não vai conseguir Utilizar todos os parry Você tem que tentar esquivar Correr Meter o pé dali Então assim Os inimigos são ligados No 220 mesmo E acaba que Isso vira muito o jogo Então as vezes Cara Foram várias vezes Que eu tava derrotando o chefe Faltava 3 golpes E o chefe mano Virava no Jiraya E virava a luta De uma forma assim Que eu falava Caraca mano Que filha da mãe Isso junta com uma outra coisa Que a grande maioria Dos inimigos Eles simplesmente Possuem um delay de ataque Sabe quando a gente reclama Que o chefe é difícil Porque quando ele vai bater Ao invés dele bater Normalmente Ele segura o ataque E aí ele bate Então Quase todos os inimigos Eu acho que todos Cara Chefes assim Principais Tem meio que isso Ele tem ataques Que eles seguram E você buga o timing Geralmente né Sekiro Dark Souls Comparando aí Os inimigos Eles são mais sincronizados Parece que você tá Meio que numa dança Ali Sei lá Tem ritmo Sabe Os inimigos tem ritmo E eu acho que isso ajuda Na esquiva No Lies of P Você não sente esse ritmo Parece que é tudo Desincronizado E aí você buga mano Você acha que vai acertar o pé Mas o inimigo demorou Pra atacar Você defendeu antes Você acha que vai esquivar Do inimigo O inimigo vai E faz outra coisa E eles juntam Tudo do pior Que tem em chefes Que faz chefes difícil né Esse delay O ritmo dos chefes De não te deixar Quase ter espaço Dependendo Pra poder se curar Ou pra poder tentar Sei lá Escapar Os chefes as vezes Não param pra respirar Geralmente tem chefes Inimigos que eles dão Aquela parada Pra respirar E é onde você consegue atacar No Lies of P Essa janela é muito pequena Então eles te combo E eles tem esse delay Que eu acho que tudo Contribui pra dificuldade Do jogo Tudo contribui Pra você ficar bugado Você se desincronizar Eu não consegui dar perna Não consegui esquivar Isso deixa a luta Bem mais complicada Então é um jogo Que tá com uma dificuldade Bem elevada Os chefes Cara Eu acho que não teve Nenhum Que eu passei de primeira Tá Claro que você pode ter A sorte de isso acontecer Com você Mas nenhum dos chefes Eu consegui passar de primeira Sempre foram tentando Sempre foram tentando Várias e várias vezes Então a dificuldade do jogo Ela é bem elevada E você vai sentir Que tipo Ele não é Assim Ele não te perdoa Se você errar o parry Ele não te perdoa Se você errar um pouquinho A janela de parry A janela de parry É muito apertada Né O que pode até frustrar você Porque as vezes você fala Pô eu não consigo esquivar Mas eu também não consigo Fazer o parry Cara E você toma muito dano Né Isso deixa o combate Extremamente Difícil Né Sem contar o moveset Dos inimigos Como eu falei Que cara Não perdoa você não Mano O jogo tem co-op Então o jogo Não tem multiplayer Tá gente O jogo entretanto Tem um espectro Que te ajuda Nos combates Tá Nas lutas de bosses Você pode invocar um espectro Com um item Que você pode farmar Ou comprar E você Simplesmente Pode invocar esse espectro Pra te ajudar na luta Ele serve como uma boa distração Porque os chefes São muito frenéticos Enfim Né O jogo vale a pena A Lies of P Vale a pena Bem Sim O jogo é muito bacana Os visuais são bem legais Tá O jogo é bem bonito Ele peca na variedade de mapa E na variedade de inimigos Tá O que pode deixar meio chatinho Pra reta final Ali você vê sempre as mesmas caras Ou variações das mesmas caras Tá Mas é um jogo bem bacana Bem desafiador O estilo das arminhas Né De você poder mudar as armas E tal Tem armas únicas Que você pode pegar de chefes Por exemplo Essas por exemplo Você não pode desmontar Mas É É bem legal Né E é tipo Um chilão Souls mesmo Né Mas tenha em mente Que se você for entrar Em Lies of P Se eles não fizerem Patch de ajuste Se a galera reclamar E tal Eu não sei como Que a empresa vai lidar Eu acredito Que vai ter muita gente Reclamando da dificuldade Então se prepare Porque é sim É um jogo bem difícil É um jogo que vai te exigir Muito Fazer parrys Em momentos corretíssimos Ali Né E você não vai conseguir Se gabar Tanto Da sua esquiva Né Como a gente consegue Nos Souls A esquiva acaba Não funcionando tão bem Em muitos casos Aqui Tá Mas sim É um jogo bacana É um jogo divertido É um baita de um Soulslike Dá pra colocar ele No top 5 Soulslike Aí Top 3 Talvez Soulslike Tá Porque Ele é bem feitinho Ele é bem divertido Tá Ele só peca Um pouquinho nisso aí Né Na questão dos inimigos Etc E a dificuldade Que pode ser bem punitiva E as vezes Até você sentir um pouco De injustiça nela Dependendo aí Tá Mas isso daqui É o Lies of P Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau